Esta terça-feira, os aracajuanos foram surpreendidos com a chuva. Foram alguns minutos, mas o suficiente, para causar transtornos. Telespectadores fizeram os registros e enviaram para a nossa redação. Este trecho da Avenida Hermes Fontes, próximo à Praça da Bandeira, ficou tomado pela água. Dez minutos de chuva. Presta atenção, que é nada demais quebrar aqui esse canteiro aqui, ó, para a água escoar. Na rua Distrito Federal, bairro Siqueira Campos, mais um registro de alagamento. Para vocês que tem canoa, se quiserem remar, podem vir, viu? No bairro 13 de Julho, mais transtornos. Na Avenida Crisio Cruz, com Cristóvão de Barros, moradores tiveram dificuldade para sair de casa. Na Avenida Desembargador Mainar, mais pontos de alagamentos. O trânsito ficou lento. Este grupo que estava de moto, teve que esperar a chuva passar. Aracaju não pode ver chuva não, aqui estão nas desbarcadoras. No bairro América, o trecho entre as ruas Guanabara e Nova Paraíba também ficou alagado. Quem foi a unidade de saúde Joaldo Barbosa, ficou ilhado. Posto de saúde Joaldo Barbosa, todo alagado. Problemas também na Avenida Euclides Figueiredo, na altura do bairro Santos Dumont. A cena se repetiu. A avenida ficou tomada pela água. Muita água por aqui, quando chove é perdido.